Olá, estamos aqui nos estúdios da G5 em Belo Horizonte para o primeiro programa do portal Net Marchador no trilho da marcha com os profissionais Jean Franco Ferreira e Fernando Melo Viana que vão mostrar para vocês os principais acontecimentos do Mangalarga Marchador num bate-papo super descontraído. Acompanhe aí com a gente. Boa noite, boa noite família do Mangalarga Marchador, boa noite Brasil. É um prazer realmente a gente estar iniciando essa nova empaitada e aqui vai ser um espaço que a gente vai ter toda segunda-feira para a gente debater vários assuntos. Eu e Fernandinho, Fernando Melo Viana, a gente que é companheiro de tantos anos, né Nando? E temos muita coisa em comum, são formados pela Universidade Federal de Viçosa, Fernandinho é formado em agronomia e eu em veterinária e a gente está aqui para fazer um programa que fale um pouco sobre um pouco de tudo o que acontece no Mangalarga Marchador mas principalmente e focadamente no cavalo e aquilo que a gente pode dar de contribuição para essa raça, né Nando? Então a gente com certeza vai tentar fazer sobre tudo que possa, que a gente vai pegar um filtro do fim de semana nós vamos pegar os principais eventos que tiveram e vamos falar aqui sobre esses eventos, sobre cada um deles sobre os cavalos que estão se destacando, sobre um leilão que tem interessante e sobre um evento praticamente específico ou sobre um assunto que esteja gerando algum tipo de dúvida ou de polêmica ou discutir o futuro do Mangalarga Marchador aqui nesse espaço com dois profissionais que vivem isso há mais de 20, 25 anos aí a gente está nessa labuta, a gente tem uma história montada no Mangalarga Marchador então a gente está aqui e pedindo a participação de todos nós estamos aí com telefone de WhatsApp, quem tiver sintonizado e quiser nos mandar alguma pergunta participar ativamente, a gente vai estar aqui, se Deus quiser, a primeira de muitas segundas-feiras a gente está fazendo hoje um piloto desculpem aqui, a gente vai ser o mais natural possível o Fernandinho está longe de ser ator e eu também, muito menos, nem representador de televisão porém a gente acha que a gente está abrindo um espaço para que a gente possa fazer propaganda, discutir tudo que está sendo envolvido nesse mundo tão vasto que é o mundo do Mangalarga Marchador e a gente vai começar falando das exposições que tiveram, dos eventos que tiveram essa semana para a gente poder falar um pouco e começar a nossa discussão em cima disso e a gente teve algumas exposições que mostram o tamanho e a variedade e o espaço que tem nesse Mangalarga Marchador no período de 25 a 28 de 2017 de 25 a 27 de agosto de 2017 foi disputada e feita a exposição lá de esteio tradicional exposição de esteio do Mangalarga Marchador tiveram tiveram 84 animais julgados o Aloysio e o Filipinho foram juízes e a gente teve uma participação expressiva dos criadores lá da região na tradicional exposição de esteio a gente teve a quinta especializada do Mangalarga Marchador em Belém do Pará a gente que vai ter o Davidson aqui com o nosso Davidson Teixeira o famoso DT no segundo bloco que vai falar um pouco sobre os leilões e sobre o mercado da raça ele estava nos falando antes que fez um leilão lá no Mato Grosso de expansão e a exposição de Belém essa exposição de Belém o meu parceiro principal lá do CTL, o Rodrigo, esteve lá apresentou, levou cavalo disse que foi um sucesso o pessoal lá está muito animado e o Rodrigo adorou achou a exposição extraordinária olha bem então olha bem a participação ele vai falar um pouquinho mais mais particularmente dela então o Nando já tem aí o Rodrigo como feedback para a gente comentar um pouco melhor sobre ela a gente teve a exposição a exposição de batatais até adicionar a exposição de batatais tiveram lá os árbitros foram o Diego Viteal julgando andamento e o Marcão Barreto julgando morfologia lá foram escritos 144 animais sendo 101 de marcha batida e 43 de marcha picada aliás Nando todas as exposições eu estava olhando aqui antes da gente até o crescimento da marcha picada em São Paulo que é um estado tradicional de marcha batida não está mais só focado no Nordeste hoje em dia exatamente é impressionante o crescimento o Nacional mostrou isso nas minhas consultorias por exemplo eu sinceramente eu não tenho experiência de marcha picada mas nas minhas consultorias vários criadores hoje eles têm marcha picada também como foco e eu estou aprendendo nesse meio dos peões e tudo a maneira correta de treinar os problemas que a gente tem é uma equitação do meu ponto de vista até um pouco mais difícil exige mais sensibilidade do cavaleiro até que a marcha batida eu dou umas apanhadinhas também na marcha picada mas estou aprendendo achei que esse ano eu já dei uma melhorada boa exatamente acho que é um processo de aprendizado para todos nós esse ano também na Nacional dos meus cavalos que tiram lá acho que eu já estava com 20% mais ou menos dos 90 animais que estavam lá sob minha batuta já eram mais de 20% a gente tinha quase 20 de marcha picada e é um aprendizado constante o juiz geralmente a gente vê eles falando através do seminário nos julgamentos que eles querem a atitude do cavaleiro de marcha picada igual de batida é muito parecido mas na hora de treinar tem muita diferença muita diferença é uma diferença significativa quer dizer o resultado eles querem o mesmo exatamente o cavaleiro fica com a mesma postura do cavaleiro de marcha batida teoricamente parecido a maneira de equitar mas em casa nossa eu estou achando uma diferença muito grande com certeza eu também sinto isso no meu dia a dia teve também a segunda copa de marcha do Lago Oeste uma etapa do campeonato brasiliense de marcha o Bruno Bruno de Felipe que foi o juiz lá tiveram 106 animais julgados é de impressionar também o tanto vou te chamar de Nando porque é como a gente se trata normalmente só não pode chamar de Nando bom com certeza então o que acontece o impressionante as copas de marcha é o crescimento da poeira como hoje é representativo nisso aí no mercado o mercado que existe hoje de copa de marcha e de poeira tem gente que prefere poeira que a oficializada porque dá prêmio em dinheiro dá muito movimento às vezes é mais rápida uma coisa muito rápida às vezes a pessoa não tem paciência de ficar na exposição oficializada muito tempo e a poeira é uma coisa eles conseguem fazer muito ágil com certeza com certeza e aí teve também a exposição de inédito lá no Jockey Club do Espírito Santo que tiveram 83 animais julgados e o Zé Renato que foi o juiz lá na exposição de inédito do Espírito Santo estado tradicionalíssimo na criação do Magalhar Manchador tem grandes criadores o comandante Elfar que a gente vai falar do Nacional a Nacional vai ser ter atado no último bloco é condominiado do Magdi com criadores lá do estado do Espírito Santo e agora o João Amaral e o Sérgio Toleto do Aros Formoso 2S também entraram no condomínio quer dizer olha pra você ver criadores do Espírito Santo Magdi do Sul de Minas e o Sérgio e o João Amaral lá de Alagoas que entraram no condomínio do grande campeão nacional comandante Elfar então eu acho Nando que a gente não vamos falando assim de pouco a pouco vamos começar pelo Espírito Santo mas eu acho que a gente pode começar a falar eu acho que invariavelmente se a gente for fazer um senso mais crítico desses resultados nós vamos hoje desaguar em alguns cavalos que até pelo nome de filhos são cavalos mais modernos e acho que a gente nessa segunda-feira vai falar um pouco sobre julgamento sobre processo de seleção e tal e a gente vai vai falar de alguns dos cavalos Teorema da Morada Nova Galante dos Poentes Lótus da Catimba Fator da Cavarurretan e eu acho que a gente vai relembrar de um cavalo que a gente teve uma participação efetiva nele chama-se Favagem Amante a gente estava falando antes tem uns cavalos que eles tem uma fase eles começam tem uma moda depois cai e tem poucos que permanecem durante muito tempo e com certeza alguma coisa tem uma consistência genética melhor e o Favagem Amante o trilho são cavalos que perduram e que estão sempre não cai de moda não tem jeito de cair de moda e outra coisa falando de Amante eu não sei exatamente o número de filhos que ele teve nessa nacional mas com certeza eram poucos e ele fez nada mais nada menos que a campeã das campeãs a grande da raça e o reservado campeão dos campeões é verdade não tinha pensado nisso não é um índice muito alto de acerto para um cavalo que foi premiado por você juiz e por mim fazendo parte do treinamento em 1998 quer dizer o Diamante já tem hoje ele foi campeão ele tinha mais ou menos sete anos ele já tem seis para sete mais ou menos são 98 estamos falando 19 anos atrás com mais seis anos ele está com 25 anos é e ele o Diamante às vezes o Criador Novo não conhece as particularidades dele às vezes a gente que nós treinamos ele mais eu julguei montei nele mais novo você também conheceu ele mais novo então às vezes a gente tem informação para dar para o Criador de coisa que as pessoas não conhecem porque já viu o Favage de Amante já em final de carreira não teve oportunidade de montar por exemplo eu lá na Morada Nova eu tive oportunidade de montar nele em pelo muito e trabalhava e andava eu nunca vi por exemplo aquele Favage de Amante mancar na vida nunca entendeu? hoje a gente que treina a gente sabe a dificuldade hoje que você treinar um cavalo e ele não mancar não sei se podemos até discutir isso mais para frente se a raça involuiu do ponto de vista de fragilidade ou se a própria exigência muita frequência na minha cabeça ser veterinário eu acho que isso também traz um cavalo de muita frequência teoricamente ele vai mancar mais então na época do Favage de Amante eu vejo os filhos dele também eles são cavalos com uma integridade física melhor lá no Magde mesmo eu vejo que os filhos deles tem mais força tem mais integridade física aguenta mais pau assim na linguagem popular e ele é um cavalo muito forte então e ele dá filhos bons muito aprumados então ele tem essa vantagem às vezes o filho dele não tem aquele resultado imediato mas como aguenta muito ele consegue e os filhos dele conseguem durante um tempo ir melhorando melhorando e ter uma integridade física melhor então tem um aproveitamento mais longo a longo prazo com isso você consegue um resultado maior a reitora por exemplo você conhece ela eu conheço não é de hoje que ela está nessas pistas andando e marchando então às vezes a pessoa acha que é fácil chegar lá na nacional já ganha quantas vezes essa erga foi para a nacional até fazer uma apresentação fenomenal no meu ponto de vista desse ano apresentação impecável sem 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 nenhuma restrição eu acho que é muito bom Nando isso que a gente vai vender falar um pouco do processo de construção que existe em um cavalo você está falando da reitora eu tenho certeza que dois ou três aí a reitora aí está na tela a apresentação dela logo a apresentação dessa égua fenomenal a gente olha essa égua a gente vê que ela está alegre alegre ela está feliz limpa movimento limpa exatamente eu estava comentando com o Ramon que é o veterinário lá hoje do Magdi que foi meu estagiário estou muito orgulho porque o Ramon é um grande profissional hoje da leveza que a gente tem que tentar dar para os animais foi isso que a gente sempre pensou e que se a gente tiver essas imagens do diamante de 1998 ia ver essa mesma leveza já que você falou no Ramon ele é o veterinário lá do CETE eu indiquei ele para o Magdi agora nessa temporada da Nacional ele é um grande responsável também pela essa leveza essa beleza de movimentação que essa égua conseguiu esse ano porque boca boa e qualidade de margem a gente sabe que ela já tem há muito tempo exatamente então assim eu acho que as coisas sabe Nando são precisam ser vendidas por exemplo a gente estava eu estava lembrando olha ele olha a imagem do diamante é um cavalo com 25 anos andando desse jeito olha para você ver olha a imagem da reitora quem estava aí acompanhando parece demais a imagem da reitora é muito parecida a dinâmica então quer dizer olha para você ver olha aí é para ser sincero a reitora é filha da Sinira é filha da Sinira agora para ser sincero ela parece mais com o pai que a mãe muito mais a Sinira eu posso falar também que eu já trabalhei que eu lembro para a Nacional três vezes então se você olhar a Hélio Diamante a Sinira é um egoço indiscutível como uma atriz mas você vê que o jeito de andar ela parece mais com o pai com certeza então você vê a apresentação dela no dia realmente excepcional então eu acho que a gente vai ter uma segunda-feira dessa que eu gostaria muito de trazer esse assunto porque a gente está com um índice de pressa e consequentemente de claudicação de um negócio muito assim extremo que fala assim tu conhece você não vai em casa eu penso comigo meu Deus do céu falta 15 dias para marcar entendeu então esses cavalos mais longevos acho que é uma encruzilhada que a raça está e que a gente como técnico tem que pelo menos contribuir para a decisão dos criadores eu falo isso sempre porque a gente está no encruzilhado não sei se você concorda comigo nós vamos virar um cavalo inglês e com 5, 6 anos acabou a carreira ou nós vamos ter que dar dois passos ateais em alguma coisa para a gente ter um cavalo um pouco mais longe eu acho que tudo na vida a gente tem que rever conceitos sempre a gente não pode tapar o sol com a peneira é importante também a gente ter a experiência de olhar outras raças também não que a gente queira copiar mas às vezes o treinamento em outras raças o tipo de cavalo a tipo de função que o cavalo é exigido a gente tem consegue levar essa longevidade para mais tempo agora sem dúvida a associação tem que ajudar com certeza porque ela é a bola mesta se você começar a exigir de um cavalo muito novo coisas que ele não tem condição de fazer nós como treinadores nós vamos estar sempre pisando em ovos com certeza porque nós não vamos conseguir estabelecer um trabalho de qualidade quando as regras são incompatíveis com o cavalo com certeza e outra coisa eu esqueci aqui da copa de março do núcleo do centro médio do Rio Doce que foi na cidade São Geraldo do baixo baixinho do médio Rio Doce do médio Rio Doce eu conheço demais esse Rio Doce nós estudamos ali em Viçosa não estou conhecendo essa cidade e o Pé de Ponte Nova deve ser Pé de Ponte Nova o presidente do núcleo lá é o Ademilson que nos tratou muito bem quando a gente ligou hoje então a gente ele mandou aqui os resultados para a gente ele também está nos assistindo aí com certeza grande abraço Ademilson pode quem tiver aí quiser mandar o WhatsApp o número deve aparecer aí na tela está certo o Eduardo deve colocar aí Eduardo Venturoli que é parceiro da gente aí no Net Machador ele que é o grande responsável aí pelo pelo programa mas eu acho Nando que a gente a gente também tem que falar dos dos cavalos que vem ganhando aí né então por exemplo esse ano um destaque assim muito grande para o Teorema né eu queria começar pelo Teorema que foi um você participou do processo da mudança lá da Morada Nova né a gente começou até junto eu até brinco com a minha ex-mulher né que a Cristiana às vezes tem aquela síndrome da fazenda do vizinho né ou seja na fazenda do vizinho não tem carrapato a mulher mais bonita chove mais né então ela conseguiu resolver os problemas dela dentro de casa então a salvação dela e o grande boom do Asmo da Morada Nova foi com o produto que ela mesmo fez né então muitas vezes a gente fica procurando a solução fora de casa né e a solução está lá dentro de casa mas o teorema a genética dele né também já é muito apurada se você pegar lá as avós a mãe é ondina não é ondina a mãe é ondina que é a filha da onda dourada que é campeã das campeãs nacionais com estrada tapé não é isso exatamente essa parte de exatamente então quer dizer a mãe já é uma égua fenomenal uma égua que foi se não me engano na época que ela foi campeã potra ela foi primeiro no campeonato da raça de marcha né depois ela teve um problema muito grave no maxilar não sei se você sabe não pôde depois acomodar a embocadura por isso não foi para a pista montada ondina mas ela é uma das melhores egos da Cristiana e ela parece muito com com esse cavalo andando já o guaritá eu já não tenho muito muita costume com ele porque eu nunca treinei nunca montei você já conhece mais ele é o guaritá é um cavalo assim de temperamento excepcional até você passa um pouquinho mas ele é um cavalo realmente de marcha genuína eu tive a oportunidade de conhecer a mãe dele a velã da Serra Dourada que é uma égua extraordinária o dia que eu fui vê-lo até para o seu João a mãe dele quem que é? a velã da Serra Dourada da Serra? é é 53? é sangue sangue ele é um cavalo excepcional e acho que esse ano foi assim a maturação do Teorema não sei se você concorda comigo que é fazer duas três filhas seguidas numa nacional campeã nacional de marcha não é fácil não a campeã júnior que foi a tesoura DBG depois veio a Adélia da Morada Nova e depois a Adrenalina eu acho que isso foi uma 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 correlação muito forte assim e um amadurecimento para o Teorema que foi realmente um cavalo que é muito novo e fora também que eu vi alguns animais dele que foram quarto terceiro lugar que foram finalistas entre os sete que hoje a gente tem que falar né porque ficar entre os sete ali na nacional nossa senhora exatamente foi ótimo você tocar nisso porque a gente fala muito do campeão do reservado mas a gente ficar naquele setinho ali nossa é uma luta e vários filhos dele ficaram ali entre os quatro terceiro lugar que você vê que são animais que se tiver com um pouco mais de trabalho ano que vem se bobear ganha né e a gente falou do Guaritá que fez esse ano o reservado grande campeão jovem da raça que foi o Terremoto né Terremoto Bavara que é Guaritá numa filha de quem? do Diamante com a Saputí então quer dizer você vê a a ida e a volta que o Diamante tem dado aí eu fico muito satisfeito muito orgulhoso o Juninho Calambauco vai estar aí que hoje ele é fator da máxima mas ele era favacho diamante doente entendeu? acho que a paixão dele mesmo é o diamante entendeu? então assim a gente está acho que começando a ter uma consistência maior genética né? com certeza agora é interessante a gente ver né eu tomei duas suspensões por causa dessa onda dourada assim uma vez me botaram na geladeira seis meses porque eu dei campeonato nessa onda da ADCM quando eu era juiz aí falaram que ela parecia um puro sangue inglês agora o que que tem a ver eu julgando marcha olhando morfologia de animal aí eu falava assim gente o problema é o juiz de morfologia se entrar um camelo andando eu tenho que dar eu tenho que dar campeonato e eu sempre a primeira exposição que ela julgou que ela entrou na vida dela foi não sei se você lembra não sei se você era vivo lembrei foi lá em foi a primeira exposição foi um campeonato brasileiro em Varginha que ela foi campeã em júnior na época eu lembro até os carvales que foram campeonados aquela égua do Monzo uma cega filha do carvão fenomenal extraordinária é baveira o carvão acho que foi campeão dos campeões o carvão LJ também foi não foi campeão dos campeões foi campeão é aí a onda entrou lá e daí pra cá a égua só ganhando agora era uma égua às vezes o pessoal não conhece a égua era uma égua de marcha de centro com certeza você acelerava ela um pouquinho se ela tivesse meio destrenada lá na Morada Nova você acelerava um pouquinho ela picava várias vezes entendeu era uma égua que dava a marcha picada quando você acelerava ela era aquela égua de marcha praticamente centro mesmo então era um extra de diagrama de associação então ela transmitiu através que o extrato tapé já era um cavalo muita potência competia com favácio diamante articulado muita força que era JB a mãe dele a Flâmula da Pampulha então aquele cruzamento ali deu a Ondina que é aquela égua de pisteira com um diagrama parecido com a Reitora aquela égua que tem recurso e que tem tudo no lugar e agora você me falando do Guaritá que eu não sabia então existe uma concentração de sangue JB com 53 aquele cruzamento que já é comprovado JB com 53 Favacho com 53 igual o filho do Stan que eu gosto de mais o HD que é esse tipo de cruzamento exatamente e aí a gente pegando aqui os resultados lá de Guarapari ou do Espírito Santo lá do Jockey Club de Guarapari eu vejo as primeiras a categoria Potemirim chama Baunilha Meaípe que é filho do Ulisses né o Ulisses que foi campeão dos campeões ano passado no Brasileiro de Marcha né foi reservado campeão dos campeões nacional e tá aí começando a sua produção a categoria Egoa Júnior também foi Azazá Meaípe também tem descendência dele e aí já vem o fator quem que é a mãe do Ulisses só pra me saber se eu conheço o Odisseia Meaípe que é filho da Marquesa vai lá na Marquesa foi campeão dos campeões na minha época acho que foi eu que julguei foi campeão dos campeões comigo exatamente quem montou nela foi o pai do Marcelo tá então ó Nando como é televisão a gente não tá acostumado com isso o povo falou que ia ficar chato tô achando que tá bom demais nós vamos pro comercial e voltamos daqui a pouquinho e aí pessoal tão gostando do programa no trilho da marcha é isso é só o começo hein não sai daí não que a gente volta daqui a pouquinho a Softderm possui uma linha completa pra cuidar da pele da mulher com muito carinho são produtos fabricados com extratos naturais para tratamento corporal completo limpeza facial tratamento para os pés cremes hidratantes para o corpo produtos de altíssima qualidade que não irão agredir a sua pele loção sabonete gel esfoliante revitalizante e creme hidratante são alguns dos produtos da Softderm garantia de tratamento de qualidade pra cuidar da pele da mulher entre em nosso site softderm.com.br e veja o tratamento realizado e comprovado pelos melhores esteticistas Softderm use e sinta a diferença Olá amigos do Mangalarga Marchador estou aqui para comunicar que segunda-feira dia 28 de agosto das 6 às 8 da noite você tem um encontro marcado com a raça no canal netmarchador.com.br no programa No Trilho da Marcha que terá como apresentadores os profissionais da raça Fernando Melo Viana e Gianfranco Ferreira eles vão mostrar para vocês apaixonados pelo marchador uma visão dos principais acontecimentos do cavalo num bate-papo descontraído então não deixe de assistir o canal netmarchador.com.br segunda-feira às 6 da tarde e fique por dentro das novidades do Mangalarga Marchador até lá A Farmacure é uma linha de produtos voltada ao combate de afecções dermatológicas e feridas crônicas resultado de muita pesquisa são fórmulas que contém uma combinação única entre ativos naturais e componentes biotecnológicos Reestruturante Farmacure desenvolve uma recuperação cutânea nos ferimentos diminuindo rapidamente a dor possui ação antisséptica combate germes e bactérias e pode ser usado em qualquer tipo de ferida proporcionando uma cicatrização eficaz em curto espaço de tempo loção hidratante corporal hidrata profundamente a pele proporcionando 24 horas de hidratação é um produto não tóxico também indicado para prevenir e tratar assaduras e outras dermatoses Farmacure a solução para afecções da pele dt assessoria comercial da raça manga larga marchador apresenta terceiro leilão fator da marcha dia 3 de setembro às 21 horas ao vivo pelo canal terra viva organização lf empreendimentos leiloeira leilo norte a equine basic representante nacional dos laboratórios do pra nutrição foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro sempre pensando na saúde e bem estar dos animais são diversos produtos para atender a necessidade dos criadores como ômega max indicado para outros na fase de crescimento garanhões e éguas na fase de reprodução éguas em lactação e para animais que praticam atividades físicas regularmente dutrafer suplemento vitamínico ideal para a oxigenação do organismo do animal promove a multiplicação de células do sangue levando mais oxigênio para os tecidos melhorando o rendimento dos animais na pista maltodex é uma fonte de energia que dura mais tempo pois é absorvida lentamente pelo organismo do animal ideal para provas de longa duração equine basic ajuda você a melhorar a performance do seu animal primeiro leilão cristal pvb alfari convidados uma grande seleção em um só evento animais de elite genética superior e dna privilegiado olá amigos apaixonados pelo mangalarga machado vim aqui para fazer um convite em nome dos aras elfar aras cristal pvb do amigo pedro venance e serra bela da amiga georgina penacosta nos dias 15 e 17 de setembro venha para o mix garden em belo horizonte prestigiar o nosso primeiro leilão cristal pvb alfari convidados até lá estamos de volta com o programa do portal net marchador no trilho da marcha para continuar com aquele bate-papo com fernando melo viana gian franco ferreira recebendo agora um convidado especial davison teixeira voltando aqui a gente parou no outro bloco começando a falar e foi muito interessante do resultado lá de 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 vila velha né e a gente começou a falar de um cavalo chamado lice meaip que na verdade é filho do fator está recebendo o davison aqui boa noite davison boa noite telespectadores do programa na trilha da marcha uma satisfação muito grande estar participando dessa primeira edição aqui com os nossos amigos gian franco ferreira e fernando melo viana e poder estar falando aqui um pouquinho de da área comercial do mangalaca marchador né uma área que a gente trabalha há sete anos e com muita desenvoltura e amor a gente busca sempre estar levando o melhor aos amantes da raça sem fronteiras o nando a gente está falando do 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 Ulisses para falar na verdade do fator que também é pai da birmania calambau do cardeal a excepcional birmania calambau do cardeal na época que deu um show no brasileiro de marcha esse ano passado deu um show esse ano novamente repetiu repetiu o show no nacional realmente a gente está muito bem servido né das sete primeiras eras daquele campeão dos campeões que ela é tigresa tantas ervas boas que ficaram que não entraram nas três que subiram no palco lá e o Davis está vindo aqui além da gente falar um pouco do fator da projeção do fator da dinâmica que o fator tem dado nos bichos falar um pouco também do terceiro leilão fator da marcha que vai acontecer quando aí Davis é a gente fazer um convite a todos telespectadores do programa na trilha da marcha o fator da marcha está vindo para a sua terceira edição no próximo domingo às 21h com transmissão ao vivo da canal Terra Viva onde vai estar sendo ofertado além do fator a última oportunidade de estar comprando coberturas do fator da Cavarou Retan este reprodutor que se aloja no Aras Calambau a última vez que o Aras Calambau estará comercializando coberturas então vai ser um pacote de três coberturas uma oportunidade também de estar comercializando coberturas de seus principais filhos dentre eles Ulisses Meaip campeão dos campeões brasileiro de marcha reservado campeão dos campeões nacional de marcha o Cavarou vem cantando bastante está aí o fatorzão a gente está indo para um público também não especializado apresentando o fator exatamente para o público que a gente a gente não está falando isso além do canal né e na verdade ele já foi a última a filmagem feita com o fator montado isso aí foi cinco anos lá no no Aras Calambau que você conhece bem ali na parte nesse campo aí nesse campinho aí que foi treinado o Cavarou chamado Favá Diamante vamos voltar aí e aí o Robinho meu amigo Robinho grande abraço montado aí no fator tá aí o fator vai estar disponibilizando a cobertura de seus principais filhos o próprio Ulisses o Demente que vem sendo umas gratas revelações eu recebi agora chegando aqui no estúdio os primeiros produtos nascidos do Demente lá no Maras MP estão encantando demais né tem uma oportunidade também de estar ofertando aí nós vamos ter até as imagens dois embriões dos sonhos nós vamos estar ofertando um embrião aí da Brasa da Encruzilhada a Grande Brasa da Encruzilhada com o fator e um embrião sexado de fêmea da Negra da Santa Esmeralda com o fator então a gente buscou lotes de exceção lotes exclusivos para estarem representando neste remate né e a gente está muito satisfeito com a procura com as consultas que nós vamos tendo ao longo da semana aí aí a Brasa aí a Super Brasa mãe de quatro campeões nacionais né só engraçado Deus que a raça roda 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 e volta né a Brasa foi campeã nacional sobre sua batuta né e a Negra sobre minha batuta quando foi campeã nacional de marcha e como e como é é isso está começando a refletir esses animais que vem ganhando a nacional vem estão produzindo também filhos campeões nacionais como é que essas grandes éguas estão estão voltando as éguas que realmente dão show e que e ela com favas de amante né ela ela deu aquela égua preta Hortência que foi campeã dos campeãs no brasileiro lá no Rio que deu um show naquela época a Hortência tem seis títulos nacionais pois é então o cruzamento e tem a Uta e o Far também que também é desse cruzamento que eu falava e agora com o Fator com certeza vai vir aí na filmagem ele até que não apareceu não mas tem uma na própria filmagem da Brasa aparece a Donzela do Catá que é filha do HD do Consciente né pra mostrar ali então a Brasa pela linha da Brasa são quatro filhos campeões nacionais o Vermute a Hortência a Donzela e a Ultra são quatro filhos campeões nacionais pela Brasa já no caso da Negra que vai mostrar o vídeo daqui a pouco só a Negra produziu oito filhos campeões nacionais ela bateu-lhe perto e era a Jamaica hoje a Hortência fica parecida agora então outra opção a Donzela essa égua foi uma pena que no ano que eu sempre dei consultoria pro Serra Bela e no ano que era pra gente emplacar na Nacional ela teve um problema grave né mas é uma égua excepcional a Uta hoje que é propriedade do Jaime Grande de Jaime Tavares a Hortência ficar com a DJ agropecuária que é uma área que tem surgido lá de Sergipe que a gente faz parte lá do processo a gente está consultoria e eles estão vindo aí com muita força então o objetivo desses dois lotes especificamente ele foi para ser lotes exclusivos né o embrião da brasa com o fator inédito então vai ser um motivo de muita disputa no pregão e o embrião sexário de fêmea né a certeza que você vai ter um produto fêmea do fator com a negra das grandes doadoras da raça então o leilão está potado de muita qualidade tem diversos animais que entram na cabeceira de qualquer plantel potros potros né de grandes criatórios que realmente entenderam a ideia de estar participando do terceiro o fator da marcha e quem ganha com isso é o apaixonado pela raça né então convido a todos o fator da marcha próximo domingo 3 de setembro às 21 horas ao ouvir pelo canal Terra Viva mas eu queria também comentar aqui com a presença do Davis uma mudança que eu estou achando não sei se vocês concordam comigo do perfil a gente viveu vamos falar abertamente que a gente como diz você tem que ter uma uma a gente viveu muito tempo com um papéis com dúvida né durante 10 anos aí e a gente viu que surgiram na verdade poucos animais né assim muito pouco por tanto que entre outros mas de uns anos pra cá a valorização que existe dos cavalos né especificamente porque nossas éguas sempre foram muito valorizadas né mas a valorização dos cavalos então você hoje você vê o fator quanto que vale uma cobertura hoje em torno de 10 12 mil reais nos leilões tem vendido na casa de 15 mil de 15 mil é uma cobertura do Lotus que também vende mais ou menos essa casa do Galante que nem é comercializado se fosse nesse ponto do Teorema desses cavalos que a gente que a gente citou aqui todos são nesse patamar quer dizer virou o épico capim fino que a gente vai falar aí que pra mim foi um destaque também na nacional né um cavalo que foi gigante campeão nacional da raça campeão dos campeões nacional de marcha né bom de produção ele tá muito bom de produção a gente tá vendo a valorização das coberturas do macho e eu falo pros meus clientes que acho que o machador vai ter um boom muito grande nesses próximos anos porque a gente tinha éguas excepcionais e cavalos nem tanto hoje em dia já tá começando a equiparar e aí a gente vai ter um pouco de repetibilidade se você concorda com isso e não sei que influência que tá tendo no comércio hoje acho que tem muita porque estamos tendo três leisões de cobertura agora né dessa semana que passou nós realizamos o top 40 dentro desse segmento de coberturas até hoje é o principal leilão que teve na raça em números foi um milhão e duzentos e dezesseis vendas reais foi feito na quarta-feira passada o leilão é feito por mim pelo Marcelo Castro pelo Globo Gurgel então você pega Jean Franco eu vejo como se tem as famílias então você pega o elo você pega o épico né você pega representatividade numa determinada sangue comercial você pega pelo lado do Favar você tem o Favar diamante você tem um kamikaze você tem outros né você pega na linha do Guaritá que vocês comentaram aqui no bloco anterior você tem o Guaritá você tem o Teorema e você tem o Arizona então pai, filho e neto é vendendo cobertura e vendendo super bem então o mercado absorve o que é de qualidade o que soma em qualquer lugar independente da genética a genética você escolhe e você vai atrás do melhor indivíduo então hoje tem várias opções diferentemente de anos atrás você ficava mais restrito em um determinado tipo de sangue em um determinado tipo de cavalo acho que maximizou muito com o crescimento da raça crescendo bastante a nível Brasil como eu realizei no mês de maio terminando o lelão de curvelo e a exposição de curvelo que já é uma pedra nacional eu realizei um lelão de expansão da raça Mangalaga Machorona no Mato Grosso foi 95% de venda dos animais que eu coloquei lá à disposição então foram embriões coberturas e animais então mais uma nova praça do Machador então assim está abrindo outras em Tocantins no Maranhão está tendo muito evento também como disse o Bernadinho o Sadam foi comercializado para lá o Pajé do Uiro foi comercializado para lá agora a Neve da Mandarçaia foi comercializada então o pessoal está entrando animado e comprando coisa de ponta você que tem fazenda por lá não tem por que estados que são onde a água pecuária é o forte não tem Mangalaga Machorona é porque lá o que acontece no Pará é o marketing do americano com o quarto de milha então o que acontece veio a vaquejada que foi uma salvação para o quarto de milha não é só as provas de tambor não porque muitas coisas nos Estados Unidos não emplacam aqui agora a parte da vaquejada do quarto de milha quando eu comecei a ver a vaquejada no Pará era quarto de milha de apartação daqui a pouco as vaquejadas começaram a ficar cada vez mais pesadas e virou quarto de milha de corrida que é praticamente um puro sangue inglês então ficou muito restrita essa parte do boi e aí você chega numa fazenda no Pará tem um cavalo você vai olhar lá mesmo não tem muito quarto de milha mexendo com gado que tem porque os vaqueiros não aguentam andar a fazenda inteira e às vezes tem uma mula ou tem um Mangalaga Machador então eu acho que o Mangalaga Machador entra nessas regiões de fronteira o que falta mesmo é o incentivo mesmo entendeu a valorização dos concursos de marcha e a quantidade amigo meu que está no Pará no Tocantins que compra entendeu e é animado eu dou vários exemplos aqui por exemplo o Roberto Paulinelli que é dono de frigorífico lá no Pará já teve animar o filho da Helga da Mandassai com o Favá Xistã foi lá agora em Belém ganhou foi campeão dos campeões é dele então já é um cavalo dele treinou foi lá e ganhou ou seja não é aquela o quarto melhor expositor lá em Belém olha pra você ver então um cara desse tem um potencial danado mexer com mula mexe com mula mas falou com com o Rodrigo meu pião que hoje ele está mais estimulado com o Mangalaga Machador que as mulas ele é um muleiro consagrado então não é que ele vai deixar de criar mula eu acho mas ele já está com esse já está animado com o Mangalaga Machador investe já comprou embrião e tal vai ganha investe em treinamento a égua dele a Amaral Flecha foi reservada campeã de marcha égua foi reservada campeã de categoria teve mais animal eu estava passando o olho hoje aqui por isso que eu lembrava do nome dele é um cara do campo que monta cavalo gente boa entendeu que era muleiro entrou no Mangalaga Machador e hoje está aí fomentando e aí no caso específico desse do Mato Grosso é um dado importante que eu fiquei conhecendo lá em números o rebanho bovino do Mato Grosso é o maior do Brasil são 30 milhões de cabeças é o maior produtor de grãos então é um estado que demanda de equinos de qualidade para poder fazer o trabalho a lida então hoje tem lá em grande quantidade o quarto de milho e o cavalo pantaneiro então o Machador está entrando ali anos atrás de 1979 para 80 eu conheci algumas pessoas lá que criavam cavalo nessa época que está voltando agora que eram os desbravadores foram os primeiros desbravadores aí ele ficou adormecido esse tempo todo e está voltando agora nesse último ano que passou 2016 inclusive até a associação tem dado bastante incentivo lá de fomento inclusive vai ter em breve agora uma copa de marcha em setembro então programado para fazer uma copa de marcha lá justamente para esses criadores com os animais que lá já se encontram está podendo realizar atividades esportivas não só comercial mas também esportivo para agregar fomentar e assim despertar interesse de outras pessoas porque como tem muita criação de bovino vai depender precisa de equino isso que eu falo não tem porquê precisa de um fomento e não tem carro de sela melhor com o Machador exatamente não tem como fazer e a gente não pode falar de comércio sem falar do Leilão La Glória esse ano já participei de vários eu fiz seleção no Leilão La Glória durante sei lá a Anissa o La Glória foi bem demais nessa nacional exatamente nossa falei até com o Lael meu amigo você ganhou para danar então mandou um abraço para o Laelzinho para o Lael Neto para a Claudinha para a Luísa que são assim e quem foi lá no Leilão viu uma festa do Mangalá Machador mas isso você sabe fazer mesmo é impecável o Leilão La Glória e uma coisa me chamou a atenção Nando e Davis teve um almoço e eu estava com o Juninho Calambau que a gente citou aqui não arrumava uma mesa para sentar porque eu não conhecia absolutamente ninguém a valorizar a mudança de perfil e o tamanho que essa raça ficou porque a gente está aí vivendo cavalo todos os dias mas de qualquer maneira a gente não poderia parar para o break sem falar um pouco do Leilão La Glória que eu acho que é o leilão que a gente tem que os mais representativos da região 30 anos de leilão sem parar ininterruptos é um negócio assim vai para o Tugese 1º já está marcado então vamos para um break e a gente volta daqui a pouquinho o Portal Net Marchador traz essa novidade para você apaixonado pelo Mangalarga Marchador é o programa No Trilho da Marcha gravado aqui em Belo Horizonte diretamente dos estúdios da G5 para você a Softderm possui uma linha completa para cuidar da pele da mulher com muito carinho são produtos fabricados com extratos naturais para tratamento corporal completo limpeza facial tratamento para os pés cremes hidratantes para o corpo produtos de altíssima qualidade que não irão agredir a sua pele noção sabonete gel esfoliante revitalizante e creme hidratante são alguns dos produtos da Softderm garantia de tratamento de qualidade para cuidar da pele da mulher entre em nosso site softderm.com.br e veja o tratamento realizado e comprovado pelos melhores esteticistas Softderm use e sinta a diferença Olá amigos do Mangalarga Marchador estou aqui para comunicar que segunda-feira dia 28 de agosto das 6 às 8 da noite você tem um encontro marcado com a raça no canal netmarchador.com.br no programa No Trilho da Marcha que terá como apresentadores os profissionais da raça Fernando Melo Viana e Jean Franco Ferreira eles vão mostrar para vocês apaixonados pelo marchador uma visão dos principais acontecimentos do cavalo num bate-papo descontraído então não deixe de assistir o canal netmarchador.com.br segunda-feira às 6 da tarde e fique por dentro das novidades do Mangalarga Marchador até lá A Farmacuri é uma linha de produtos voltada ao combate de afecções dermatológicas e feridas crônicas Resultado de muita pesquisa são fórmulas que contêm uma combinação única entre ativos naturais e componentes biotecnológicos Reestruturante Farmacuri desenvolve uma recuperação cutânea nos ferimentos diminuindo rapidamente a dor possui ação antisséptica combate germes e bactérias e pode ser usado em qualquer tipo de ferida proporcionando uma cicatrização eficaz em curto espaço de tempo loção hidratante corporal hidrata profundamente a pele proporcionando 24 horas de hidratação é um produto não tóxico também indicado para prevenir e tratar assaduras e outras dermatoses Farmacuri a solução para afecções da pele dt assessoria comercial da raça manga larga marchador apresenta terceiro leilão leilão fator da marcha dia 3 de setembro às 21 horas ao vivo pelo canal terra viva organização lf empreendimentos leiloeira leilo norte a equine basic representante nacional dos laboratórios do pra nutrição foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro sempre pensando na saúde e bem estar dos animais são diversos produtos para atender a necessidade dos criadores como ômega max indicado para outros na fase de crescimento garanhões e éguas na fase de reprodução éguas em lactação e para animais que praticam atividades físicas regularmente dutrafer suplemento vitamínico ideal para a oxigenação do organismo do animal promove a multiplicação de células do sangue levando mais oxigênio para os tecidos melhorando o rendimento dos animais na pista maltodex é uma fonte de energia que dura mais tempo pois é absorvida lentamente pelo organismo do animal ideal para provas de longa duração equine basic ajuda você a melhorar a performance do seu animal primeiro leilão cristal pvb eu fare convidados uma grande seleção em um só evento animais de elite genética superior e dna privilegiado olá amigos apaixonados pelo mangalarga machado vim aqui para fazer um convite em nome dos aras elfar aras cristal bvb do amigo pedro venance e serra bela da amiga jorginha na pena costa nos dias 15 e 17 de setembro venha para o mix garden em belo horizonte prestigiar o nosso primeiro leilão cristal bvb ele fare convidado até lá é isso aí pessoal eu sei que está todo mundo gostando por isso a gente está de volta com o bate-papo aqui entre Fernando Mello Viana Jean Franco Ferreira e claro o convidado especial Davidson Teixeira gente a gente está voltando a gente está voltando e esse bloco um pouco mais rápido a gente vai falar um pouquinho da nacional mas eu queria falar de dois assuntos antes o primeiro eu queria a participação do público né nós vamos passar alguns telefones aí durante o bloco para vocês mandarem um zap sugerindo aí ó 999087363 e vai aparecer um outro número também daqui a pouco mas o 999087363 com a participação de vocês com perguntas e o próximo telefone que a gente vai ver e sugestões o que que vocês querem que eu e o Fernandinho falemos na próxima segunda-feira é a gente vai falar sobre naturalidade vamos falar sobre troca de apoio reto pegada sobre equitação peso na boca é etc de tal nós estamos aqui manqueira claudicações né que guial que tá nós estamos aqui com assuntos variáveis variados mas a gente quer uma sugestão de vocês para a próxima segunda-feira e os primeiros é que entrarem em contato a gente está com alguns produtos aqui dos comerciais que a gente viu um kit da Softderm são nove produtos é a gente vai dar um produto para cada telefonema que der para você presentear aí sua namorada sua mulher quem tá aí as amazonas e as mulheres que gostam de cavalo tá aqui a linha da Softderm o hidratante corporal que já passou aí o sabonete etc e tal o primeiro criador que liga a linha Farmacuri também é quem conhece né ou tem um amigo que tem algum problema de entiose de pincorias é um produto realmente revolucionário fitoterápico não tóxico tá lá no site a propaganda tava aí entra lá no site quem ligar nós também vamos presentear sortear aqui entre quem nos mandar e o Farmacuri reestruturante que auxilia na cicatização de feridas crônicas é um produto totalmente natural que a gente tá aí que tem alguns kits aqui e pros criadores nós temos dois produtos aos quais eu ajudei a vou fazer o mexan né Nando e Davis eu ajudei a desenvolver que é o Abrovete que não tem seletividade de feridas qualquer ferida de cavalo ou de bovino ele age age de uma forma muito surpreendente a gente vai falar um pouco durante o ele tem alguns programas aí que vão mostrar quem primeiro ligar nós vamos dar um Abrovete e um Gluck Vete Ross que é uma pomada pra casco pra hidratação mas principalmente pra curar a coroa do casco a gente vai falar um pouco mais sobre eles então são os dois quem nos ligar nesse número aí 999-08 7363 daqui a pouco vai ter um outro número de telefone que vai falar comigo também mais fácil você pode nos chamar aqui pra pra poder a gente mandar sugestões participar e semana que vem a gente quer essa participação interativa mesmo mandando e a gente respondendo mas vamos falar um pouquinho da Nacional senão não vai dar tempo é falar do Nacional onde o Épico né Épico Capim Fino teve uma grande participação o Épico foi campeão nacional pra gente de pai jovem e adulto e sênico né a Onda Mug e esse acasalamento com o Teorema aí foi campeão pra gente de mãe o Comandante Alfar que a gente falou aqui foi o grande campeão jovem da raça Terremoto Bavária é o reservado grande campeão jovem da raça a Sereja da Mila né uma filha do Vapor que deu um show foi campeão das campeãs de marcha também puxada e a herança do MH outra filha do Épico né que foi a reservada grande campeã jovem da raça e o palhaço Bavária Porteira Azul que é filho do Stein que foi o campeão dos campeões na Kixara Ofá que é diamante na Senhora Chara o grande campeão adulto da raça que foi o Dínamo do Conforto filho do Trilho filho do Trilho mais um cavalo mais um cavalo que está sempre fazendo o Luardo Malboro que foi o reservado que é filho do Empório das Minas Gerais ele é filho do favorito D2 favorito D2 na Mirada do Cardial certo que é nobre de Santa Luz a grande campeã da raça foi a Reitora foi também campeã das campeãs a reservada grande da raça foi a Florença do MH outra filha do Épico e a reservada de Marcha a Birmania a Birmania que é filha do Fator então a gente está aí e o campeão dos campeões e o campeão dos campeões que foi o Cachambu Ídolo e o reservado Camikaze filha do Diamante filha do Diamante também então o Ídolo que foi preparado pelo meu amigo Gogó que a gente manda um grande abraço dos bons centros de treinamento que tem no Brasil junto com o CTML Vian o Diamante foi pai e avô na nacional exatamente e esse cavalo criou polêmica né foi alguns grupos de Facebook na minha época antigamente as polêmicas eram mais na parte da marcha olha ele aí cachambuídolo olha aí como a marcha está tão boa agora a polêmica nessa nacional não sei se vocês repararam vai tudo para equitação exatamente todas as polêmicas que teve nessa nacional foi em relação à equitação e não em relação à qualidade do andamento dos animais não o que eu notei foi isso então está aí o cachambuídolo passando a gente já mostrou bastante a reitora se a gente tivesse imagem a gente deve ter a imagem da Birmania eu acho sabe Nando que a gente independente de qualquer coisa tem alguns pontos olha a Birmania a gente precisa acho que criar um conceito exatamente de qual dinâmica que a gente quer né eu acho que o grande problema que eu acho hoje na minha opinião que já fui juiz e treinador é que você não pode criar conceitos subjetivos porque a única subjetividade que tem na marcha é a montada porque o cavalo pode dar montada bem com você comigo não e sempre vai ter agora o resto se a gente for olhar todos os outros parando de marcha não tem nada de subjetivo então a qualidade de movimento não é subjetiva a estabilidade corpórea não é subjetiva o estilo não é subjetivo o que falta é padronização de coisa que não é subjetiva entrando ali só te interrompendo um pouco pra gente falar um pouquinho do evento que foi a nacional realmente foi um evento sensacional marcante você falou da marcha picada que a gente vai falar na próxima semana esse é o Iraque na hora que começou o evento que foi parabenizar a diretoria da associação em nome do Daniel do Adolfo do Jonas do Jaime eu vou me esquecer de alguém do Tarcísio do Mauricinho que fizeram realmente um evento assim belíssimo e a gente que vive nos bastidores né Nando a receptividade principalmente pra piazada a qualidade que foi os banheiros e os áudios que o pessoal mandou nos grupos exatamente meu Deus do céu que recepção que recepção a estrutura que você tem no piaz quando sai uma pessoa um criador lá do nordeste lá de Belém e entra dentro de uma nacional desse não tem como ele não querer criar essa tipo de condição que é um mundo a grandiosidade exatamente teve um dia que eu fui andar lá não consegui quase chegar do outro lado tive de dar medo dos núcleos que você não conseguia passar então assim ele falou o Cristiano e o Flávio recebendo o prêmio a emoção em alguns dias durante o evento Chavantina Belacruz em alguns dias durante o evento dava-se a impressão que você estava na arquibancada do Mineirão de tão cheio que estava exatamente 220 mil pessoas durante os dias de eventos só temos que parabenizar a raça porque isso é uma vitória da raça é uma vitória da raça parabenizar as outras gestões e o Daniel porque o Daniel realmente a nacional a gente coroou a limpeza do parque a gente até com chuveirinho para diminuir a poeira a sensibilidade nos detalhes nos mínimos detalhes ficou mais bonita a padronização que fizeram dos galpões e aí a gente tem eu acho eu falo que eu sou técnico e quero cada vez mais que a técnica prevaleça porém eu não acredito em nenhuma técnica que não seja comercial e acho que a gente está conseguindo balancear aí nosso amigo e colega Cadu Carlos Eduardo Frederic de Oliveira o Guilherme de Cadu a estrutura dos peões a chegada a nacional realmente estava belíssima a estrutura de esporte que também recebeu um carinho muito especial aí da associação olha o Kio aí com o Dinamo no dia do campeonato que a gente falou aqui eu acho que a gente tem que realmente enaltecer a nacional não sei o que vocês pensam estou falando só todo mundo ficou ansioso para pegar os resultados ninguém redou o pé ficou até 10h30 da noite esperando os resultados isso foi outra coisa benéfica o aumento de um dia eu no princípio foi por mais um dia de julgamento mas o julgamento com esse aumento comportou nos dias não teve julgamento acabando uma hora da manhã acabava com um gostinho de quero mais diz que a brincadeira tem que acabar com um gostinho de quero mais eu tenho um amigo que mexe com o negócio de festa infantil ela fala rapaz sempre sai no auge e a gente também vai sair no auge hoje porque o nosso programa está mais curtinho está certo mas sobre polêmica sem polêmica não tem graça exatamente então eu tenho maior facilidade eu já sou polêmico de natureza agora discutir polêmica técnica isso é a coisa mais gostosa que tem exatamente então eu queria agradecer como a gente tem que sair com um gostinho de quero mais segunda-feira que vem partidas 20h o programa vai estar no ar a gente quer uma participação no canal Net Marchador a gente quer uma participação ativa a partir de semana que vem das pessoas a gente queria agradecer muito aqui o estúdio G5 ao Eduardo Venturoli a toda a equipe principalmente ao Davis que veio aqui hoje como candidato especial meu amigo parceiro Nando Bova estamos juntos entendeu e misturado vai vir muito mais coisa por aí o Nando vai falar muito aqui não só de polêmica de julgamento mas discursos que ele está fazendo o mais importante é o pessoal também sugerir o assunto exatamente sugerir o assunto porque aí a gente traz se a gente não tiver a condição técnica de debater vamos trazer o outro profissional para a gente ficar um debate mais rico exatamente inclusive essa é a nossa função a gente quer que vocês sugiram para que a gente tenha uma semana para poder participar para poder organizar e poder trazer coisas que eu e o Nando não possamos responder aqui por algum motivo e para enriquecer ter outra visão e tal agradecer ao Davis sucesso o Davis que é minha cria está aí desde o início a gente viu o crescimento dele eu te agradeço o seu convite muito obrigado e faço convite a todos no próximo domingo terceiro é um fator da marcha obrigado aí programa na trilha da marcha um programa que veio para ficar então vamos novamente chamar o site o número não apareceu você tem um número aí Sara vamos falar acesse o site www.netmarchador.com.br o número de telefone é o 999-08-1363 e o 99-636-1528 todos 031 acho que vai ser muito legal isso aí boa noite e a gente está esperando a participação de vocês eu espero que você tenha curtido e muito o primeiro programa do portal Net Marchador o nosso no trilho da marcha quero agradecer a audiência e também a participação dos nossos convidados Jean Franco Ferreira Fernando Melo Viana e com a gente hoje Davidson Teixeira olha vem muita coisa boa aí pela frente você vai acompanhar não vai? então até lá até o próximo programa e aí o